Os apreciadores do chá de bolhas vão poder se divertir em uma atração feita especialmente para eles em Singapura. A exibição conta com uma piscina com mais de 100 mil pérolas roxas, além de espaços para fotografias criativas. É uma daquelas coisas muito pessoais. Todo mundo tem sua marca ou combinação favorita. E é compreensível, todo mundo adora. Você nunca vê alguém tomando chá de bolhas que pareça zangado ou triste. Todo mundo fica feliz quando bebe. Além das diferentes atrações durante o passeio, o criador do evento também fez uma parceria com um vendedor de essências, que preparou diferentes odores para a exibição. O chá de bolhas é originário de Taiwan e feito com leite, açúcar e pérolas de tapioca. Agora, a bebida já é um sucesso em toda a Ásia, inclusive em Singapura, que tem 37 redes de chá de bolhas. A exibição vai começar neste sábado e fica aberta para visitas até dezembro. A exibição vai começar neste sábado e fica aberta para visitas até dezembro. Tchau! Tchau!